Eita, nós não valeu, aqui é outro patamar Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, caralho Vem que Mandelão, aí, o Mandel deve escapar no domano Muito respeito, tá bom? Pode, pode vir jogando a jota, jogando para os amigos Vai descendo, rebolando, extincando os amigos Vai descendo, rebolando, mostra aqui o segredo Vai descendo, rebolando, mostra aqui o segredo Toca tudo nela Toca tudo nela Tenta forte, fica forte Tenta forte, fica forte Eita noia não valeu, aqui outro patamar 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 Toca tudo nela Toca tudo nela Tenta forte, pica forte Tenta forte, pica forte